A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação de combate ao tráfico interestadual de drogas em três estados brasileiros. As investigações apontaram que Catanduva, na região de Rio Preto, era a sede onde a organização criminosa armazenava a droga. Só hoje, 16 pessoas foram presas. Foram 26 mandados de prisão e outros 26 de busca e apreensão a serem cumpridos pela Polícia Federal com o apoio do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. 16 pessoas foram presas temporariamente e devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, Associação para o Tráfico e Crime de Associação Criminosa, com penas que variam de 3 a 15 anos de prisão. A operação foi conduzida pela Polícia Federal. Ela conseguiu esclarecer a existência de organização criminosa e suas respectivas células, todas direcionadas ao tráfico interestadual de grande quantidade de drogas. As investigações começaram em agosto de 2015. Desde então, 68 pessoas já foram presas e toneladas de droga apreendidas. A organização criminosa tinha ramificações também, segundo a Polícia Federal, em outros estados, como Mato Grosso do Sul e Goiás. Catanduva seria a sede onde a droga era armazenada e, de lá, distribuída para várias cidades da região. A droga partia principalmente de Ponta Porã, utilizava as rotas modal terrestre através de carros ou caminhões e chegava a Catanduva. As negociações, geralmente, eram feitas em encontros pessoais, tanto aqui em Catanduva quanto em Ponta Porã. O trabalho da Polícia Federal mostrou que a organização criminosa era muito bem articulada e tinha forte poder financeiro e de armamento. O transporte da droga, que em grande parte era maconha, se dava pelas estradas, com uso de carros de passeio e até caminhões. Outros mandados ainda devem ser cumpridos nos próximos dias. Ainda tem cinco mandados para serem cumpridos e tem diligências em andamento para tentar identificar e localizar esse pessoal, esses investigados, para confirmar e efetivar as prisões.